E aí pessoal, beleza? Estamos aqui com Halken, que é um jogo de robô que tem como proposta algo parecido com aquele Mac Warrior de Super Nintendo. Seria um jogo focado em multiplayer de robô e que, na minha opinião, teve até muita coisa sugada de Titanfall, com exceção da possibilidade de você sair do robô. Titanfall acaba sendo melhor porque você sai do robô e luta também como humano. Você pode fazer upgrade na máquina lá de fora. E aqui não, aqui você só faz upgrade na máquina dentro da base. Você sai da base com um robô e vai guerrear com outros. Enfim, basicamente é um jogo russo que foi criado em 2012, só que só ficou gratuito agora. Ele tá na PSN Plus de graça. Só pelo fato de tá de graça já vale a pena dar uma conferida, né pessoal? Então eu baixei pra mostrar aqui pra vocês no canal. Eu não vim em outros canais mostrando. Então vamos lá ver como é que tá esse jogo ali. Bom, aqui no menu a gente tem poucas opções. Que seria a Macs, a opção pra você selecionar o seu robô e fazer os upgrades. Percebemos que tem diversos robôs pra desbloquear. E não deve ser fácil chegar no último. De modo que quem tá com o último tipo de robô ali, com certeza vai meter a pica no cara que tá iniciando agora. Já tenho certeza, já que você já vai sofrer com a varia. Se você entrar no robô, você consegue visualizar os upgrades que você pode fazer e as coisas que você pode comprar pra colocar nele. Ali em cima tem a barra de XP. Você vai ganhando dinheiro com a sua pontuação no jogo. Isso é bom. Mas pelo visto você também pode comprar dinheiro do jogo com dinheiro real. Então se a gente entrar ali nas opções de peça, a gente pode colocar peça por peça. E perceba que tem um botão de comprar com dinheiro do jogo. E o botão de comprar com o dinheiro real. Então por aí a gente já tira que aquele cara que é playboyzinho que tem dinheiro pra pica. Ele vai botar um robô fodão e você vai se fuder, você não vai poder fazer nada. Você não vai gastar dinheiro no jogo que você já comprou de graça. Então essa opção acredito que é só pra quem gostou mesmo. Aí tem um menu de customização que a gente pode pintar peça por peça do robô. Eu ouvi dizer que você também pode desenhar. A gente tem um menu de consumíveis pra você comprar balas e mísseis a mais. Porque você tem uma quantidade limitada de mísseis. As balas até que é infinita. Mas eu acho que você pode melhorar isso. Tem uns logos também. Você pode botar o logo em sua máquina pra deixar o seu robô do seu jeito. Aí tem um modo carreira aqui. Eu não sei esses stats aí se é só pra mostrar o que a gente já fez no jogo. Ou se vão adicionar um modo história posteriormente. Mas eu não vou nem mostrar esse modo carreira aqui. A gente vai mostrar um pouquinho do multiplayer. Só pra vocês verem mesmo. Ah, dá porque o jogo tá de graça. Dá pra gastar um pouquinho com os amigos. Isso se vocês gostarem do gráfico que vai iniciar. Vamos ver lá como é na fase. Bom, iniciando aqui o multiplayer, a gente tem essas modalidades aqui pra poder jogar. Eu vou iniciar um Tinder Free Match mesmo. Tem ali o N-Mod, tem um Co-op Tinder Free Match. Ali do lado a gente tem treinamento. Nesse treinamento a gente já vê ali a opção pra VR. Então ele vai ter realidade aumentada esse jogo quando lançar o... Na verdade já lançou, né? Só que tá caro pra desgraça. Não existe comprar aquele óculos. E os jogos também pra VR não me agradaram muito não. Pra ser sincero, eu só tô vendo porcaria até agora. Mas enfim, é o modo treinamento aí. Eu vou iniciar o modo Tinder Free Match mesmo. A gente seleciona nosso robô aqui. Pode fazer upgrade naquela tela ali que aparece quando você morre. Bom, o gráfico, eu não tô achando o gráfico parecido com o que foi demonstrado nos vídeos não. Mas talvez seja por conta de minha conexão. Eu não sei dizer, mas parece que tem jogo online que passa consulta no servidor antes de carregar a textura. Ah, eu encontrei o primeiro inimigo aí. Eu não sei se você morre com o robô que ele matou e quais são as armas que eles estão usando. Vamos tentar de novo aqui pra ver se eu consigo matar alguém, pelo menos nessa porra. Eu, pra ser sincero, eu preferi um jogo de robô com câmera em terceira pessoa, velho. Lost Planet tá perfeito ali, velho. Eu, tem jogo que não dá pra botar em primeira pessoa não. Os caras não percebem isso, velho. É que nem aquela lógica de Skyrim, velho. Por que botar um jogo de espada em primeira pessoa, velho? Aí, homobolic. Será que dá pra matar? Já tirei meio life dele ali com dois missus. Rapaz, o míssel é ladrão demais, velho. Se você pegar, vão lá que dá porra, velho. Rapaz, já vai morrer. Capota, noob. Porra, acabou mesmo. Ah, tá recargando. Pronto, matei. Quando você mata um robô, ele dropa esse negocinho amarelo aí. É uma espécie de energia que ele dropa. Você enche o seu like com ela, mas não enche muito. O jogo é até legal, galera. Mas, eu pra ser sincero, em câmera em primeira pessoa, assim, eu preferia aquelas últimas fases de Killzone 3. Você pegava um robô em Killzone 3, é que quem jogou, eu acredito que todo mundo que jogou gostou daquela fase do robô. Muito bem feito a máquina, velho. Bem melhor do que isso aí. Eu não sei se é porque o gráfico do videogame foi diminuído em relação ao PC. Mas, eu não tô achando muito legal como eu achei nos trailer, não. E bem que no trailer o cara já tava com o robô fodão. E já sabia jogar, né? Eu não, sou noob. Vou iniciar mais um aqui. A última. Então, eu tava olhando na internet, eu não vi muita gente falando desse jogo. Acho que a galera não gostou muito dele aqui, não. Porque, como eles daram um pouco, o hype foi baixo. Um jogo de graça, velho. Pelo menos falar um pouquinho do jogo, ainda que seja antigo. Ele vale a pena dar uma olhada, né, velho. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal.